O Guedes sair aos 40 minutos é uma decisão minha e peço desculpa mas vou aguardar para mim e obviamente para o sítio próprio aquilo que tem a ver com as razões da substituição do Guedes. Não é aqui nenhum momento, nenhum local para eu falar sobre isso e certamente no espaço próprio, no tempo próprio e com as pessoas próprias falarei e terei que debater aquilo que aconteceu naturalmente. Eu tenho um respeito muito grande pelos adeptos do Rio Ave, pelas gentes rioavistas, por esta cidade, por este clube e por todos. Vocês sabem que eu passei a minha infância e tenho casa cá, vivo cá também e portanto tenho uma ligação muito forte a esta terra. Eu acho que as pessoas têm essa reação eventualmente porque não são conhecedores de todos os dados e eu não posso censurar as pessoas que tomam determinada decisão quando elas não são em si dominadoras de todo um conjunto, ou seja, não têm mais instrumentos para dar respostas diferentes àquilo que é a situação. E portanto eu compreendo e da mesma forma que certamente essas pessoas tivessem conhecimento de todo um conjunto de coisas e tivessem outras ferramentas, se calhar também teriam outras respostas. Nada a apontar, é normal, é futebol e há que compreender porque o adepto quer ganhar e o treinador podem ter certeza que quer muito ganhar. Que quer muito ganhar. E quer muito ganhar essencialmente porque quer fazer dos seus jogadores melhores, quer dar coisas boas ao clube, quer atingir objetivos que até se calhar nem estavam nos nossos sonhos, nos nossos horizontes. Agora vamos continuar a trabalhar arduamente até ao último dia por fazer o nosso melhor possível. Obrigado. Obrigado.